Eu vim aqui trazer uma resposta de Deus sobre algo que tu colocou nas mãos dele e ele manda te dizer que ele está acelerando o processo para te dar vitória. Oh, aleluia, que ele está apressando, ele está apressando a tua benção dentro desse processo. Lá no Salmo 70, versículo 5, fala assim, eu porém estou aflita e necessitada, apressa-te por mim, ó Deus, tu és o meu auxílio e o meu libertador, Senhor, não te detenhas. É resposta de Deus para o teu coração, aleluia, Deus antecipa sim, oh, aleluia, Deus antecipa, aqui fala, Davi orou pedindo a Deus para, né, Senhor, eu estou aflita e necessitada, apressa-te por mim, quer dizer, Senhor, interceda por mim com pressa, Senhor, age por mim imediato, Senhor, eu estou precisando de uma vitória e eu preciso que ela venha rápido, porque eu estou num processo que está sendo difícil esperar, está sendo difícil, Deus, eu preciso, você está entendendo, se Davi orou é porque ele sabia que Deus tem resposta para esse tipo de oração, você está entendendo, Deus vai acelerar esse processo e colocar esta benção nas tuas mãos, ei, se estava parado, se não estava progredindo, se tu estava aí lutando, pelejando e nada estava acontecendo, o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, conforme está no Salmo 70, que ele vai apressar o processo, que ele vai dar andamento na situação, dentro da causa, para te dar vitória, que ele está trabalhando, olha que coisa tremenda, ele está trabalhando por você, com você, te ajudando, aleluia, por você, quer dizer, aquilo que tu não pode, ele vai fazer no teu lugar, aquilo que é inalcançável, eita Deus, a você, ele vai fazer por você, aleluia, com você, quer dizer, aquilo que você pode, ele, com você, quer dizer, você faz algo, mas aquilo que você não pode, ele faz, ele está em conjunto contigo nesse negócio, Ei, você não está sozinho no processo, dentro da situação não, alguém pode olhar e achar que você está sozinho, mas os céus me mandam te dizer que Deus está contigo no processo, Deus está contigo pelejando, pelejando dentro da situação, pelejando dentro da causa, pelejando para te dar vitória, que sozinho você não está, a mão do Senhor é contigo, e grande será a vitória, e ele antecipará essa vitória, e coloca lá, colocará ela nas tuas mãos, porque ele conhece a aflição, ei, ele sabe o quanto teu coração está preocupado, o quanto teu coração está precisando receber essa benção, Deus conhece os teus limites, Deus manda te dizer, meu filho, eu conheço os teus limites, oh, aleluia, e eu sei o quanto você tem rompido, meu Deus, o quanto você tem lutado, pelejado, se esforçado, dentro da situação, dentro desse lugar, para ter vitória, mas os céus mandam te dizer que ele é contigo, eita, Deus, ei, ele abrirá, ele abrirá as portas do impossível, e te dará vitória, ele abrirá, ele tirará a dificuldade que está tendo, e colocará vitória, oh, aleluia, e o Senhor falou, e Davi falou, Senhor, tu és o meu auxílio, quer dizer, Senhor, algumas coisas eu posso fazer, Senhor, mas sem o teu auxílio, ei, o que eu quero eu não vou conseguir, você está entendendo, né, Deus manda dizer que ele é o teu auxílio, ele é o teu ajudador dentro desse negócio, ei, ele te garante vitória, eu não sei se você já recebeu, não, eu não sei o que está tentando atrapalhar, eu não sei se o adversário está tentando atrapalhar, mas Deus já, ei, Deus já manda te dizer, ele é o teu auxílio dentro desse lugar, ele é o teu auxílio, quer dizer, tudo, tudo vai ser possível, tudo vai ser resolvido, porque ele está sendo um auxiliador, eita, Deus, ele está sendo um mediador, entre você e a solução, entre você e esse negócio, Deus é o mediador e a vitória vai ser tua, a vitória vai ser tua, aleluia, sabe porquê que o Senhor manda te dizer que ele está acelerando o processo, é que ele está antecipando essa vitória, porque se Deus não antecipar, olha só como é tremendo, tudo vem no tempo de Deus, né, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, né, mas para que o tempo de Deus aconteça, ele tem que acelerar o processo aí, ei, ele tem que entrar com o sobrenatural, ei, ei, ele manda te dizer que ele vai entrar, eita Deus, e ele vai colocar essa benção nas tuas mãos, e ele vai tirar o que tiver impedindo, Deus vai colocar a solução, ei, tu vai se exaltar de maneira poderosa com esse milagre, esse milagre vai mudar muita coisa na tua vida, essa benção vai mudar muita coisa na tua vida, é o Senhor que manda te dizer, tu vai ser exaltado por causa da vitória que Deus está colocando, haverá muita mudança na tua história por causa dessa vitória, Davi orou pedindo a Deus, olha que coisa tremenda, Davi orou pedindo a Deus para apressar, apressa-te por mim, né, a parte A do versículo fala, apressa-te por mim, ó Deus, quer dizer, Deus apressa, ó, aleluia, quem disse que Deus não apressa, se a Bíblia disse que ele apressa, você está recebendo, é mensagem de Deus para o teu coração, é mensagem de Deus para você que está pedindo uma resposta, que está aí, olha, preparado, tá, orou, orou e está preparado, e veio até aqui, porque o Senhor te trouxe, essa mensagem para você, Deus está entrando e apressando, Ele é o teu auxiliador, Ele é o teu Deus, né, Ele é o teu Deus, se tiver alguma coisa, Ele vai tirar do meio alguma coisa que veio para impedir, para atrapalhar, ó, aleluia, no final desse versículo, fala assim, não te detenhas, quer dizer, Senhor, Senhor, se porventura tiver alguma coisa, o que que Davi quis dizer? Para Deus não se deter, para Deus não parar o processo, mesmo que houvesse algumas coisas, que, que não era para Ele parar, você está entendendo? O fim dessa oração de Davi é, mesmo que tenha algumas coisas aí, que possa parecer, que vai fazer com que a tua bênção não chegue, ou então com que essa situação não seja resolvida, de maneira natural, Deus manda dizer que Ele vai entrar com o sobrenatural, nada do que está acontecendo, vai reter o milagre de Deus, vai reter a operação sobrenatural de Deus, nada do que está acontecendo, por mais difícil que esteja, o Senhor manda te dizer, não me deterás, meu filho, ou aleluia, promessa de Deus, recebe, recebe, porque Deus vai te ajudar, de maneira sobrenatural, tudo que tiver, acontecendo, Deus vai encontrar um meio, para colocar a solução, nas tuas mãos, ou então, para te levar até a solução, mas Ele está trabalhando, de maneira tremenda, e poderosa, e sobrenatural, Deus manda te dizer, que Ele está trabalhando, de maneira natural, e de maneira sobrenatural, Deus está trabalhando, e você, vai se alegrar, com o agir de Deus, porque, é resposta de oração, como é bom, quando a gente ora, sabe, e a gente sente, é isso que o Senhor manda te dizer, você vai sentir, sabe, as mãos do Senhor, dentro dessa situação, te auxiliando, te ajudando, sendo contigo, para te dar vitória, para confirmar, que é Ele no negócio, tu vai sentir, a operação de Deus, você vai sentir, Deus trabalhando, te ajudando, Deus é contigo, aleluia, Deus é contigo, Deus está te dando vitória, alegre o teu coração, meu querido, porque a causa, não, ei, a causa, está na mão de Deus, oh, aleluia, a causa, está na mão de Deus, ei, está na mão de Deus, ei, a tua vitória, já é garantida, a tua vitória, já é garantida, o auxílio dos céus, está, é, o auxílio dos céus, está aí, Deus está te auxiliando, grande, tem sido a peleja, né, mas saiba de uma coisa, toda essa peleja, não vai impedir a vitória, porque, ei, porque Deus está trabalhando, para te dar vitória, Deus está trabalhando, no mais difícil, para trazer a solução, para assinar, para colocar, nas tuas mãos, resolvido, para colocar, nas tuas mãos, a solução, Deus é tremendo, aleluias, recebe essa palavra, aleluia, recebe essa palavra, que eu tenho certeza, que, que o Senhor, te trouxe até aqui, porque ele tinha, essa palavra, para você, ele tinha, essa mensagem, de conforto, para confirmar, aleluia, para confirmar, aquilo que ele tinha, que ele tinha, te prometido, para confirmar, a promessa dele, ele está aqui, ele me trouxe aqui, ele colocou, essa mensagem aqui, no meu coração, lá no Salmo 70, somente, com confirmação, acerca, da situação, porque o céu sabe, Deus sabe, que você está vivendo, mas ele, já manda te dizer, a vitória é tua, porque eu sou o teu auxílio, a vitória é tua, porque eu não vou parar, de trabalhar, ei, por mais difícil que esteja, Deus não vai, nada vai deter, o agir de Deus, nada vai parar, o agir de Deus, ei, o teu adversário, não vai, ei, o teu adversário, não vai parar, o agir de Deus, o que está acontecendo, dentro da situação, os embaraços que tem, os impedimentos que tem, não vai impedir, o agir de Deus, porque ele está agindo, no sobrenatural, ele está agindo, no natural, ele está auxiliando, tudo, e já é vitória, garantida para você, Deus já garantiu, a tua vitória, descansa no céu, ei, descansa, descansa o teu coração, aleluia, descansa o teu coração, tranquiliza a tua alma, porque Deus te, ei, Deus te garante vitória, ei, que Deus é tremendo contigo, nesse negócio, sabe, Deus traz uma mensagem, dessa para a gente, porque ele sabe, quando ele colocou, essa mensagem, quando Davi, fez essa oração, ele sabia, ele sabia, que os limites dele, o quanto estava sendo difícil, aquela prova toda, que ele estava vivendo, para chegar no trono, para ter a vitória, ele sabia, o quanto tinha sido difícil, que era necessário, Deus antecipar algumas coisas, Deus agir, né, porque, ele estava lutando sozinho, a família de Davi, não lutou junto com ele, para Davi chegar no trono, não, Davi lutou sozinho, Davi teve, que pelejar sozinho, mas ei, sozinho assim, como se diz, sem o auxílio da família, mas Deus era com ele, você está entendendo, Deus é com você, a promessa, eu sei que é grande, ei, mas Deus vai fazer ela, se cumprir na íntegra, Deus falou para Davi, ó, o trono é teu Davi, o trono é teu, tinha muitas coisas, entre Davi e o trono, mas nenhuma delas, impediu Davi de subir no trono, você está entendendo? Não, Davi foi sozinho, humanamente falando, mas no meio do caminho, Deus foi colocando um, colocando o outro, aleluia, e a vitória, foi abrindo portas, oh, aleluia, você está recebendo, é, Deus vai colocar situações, aí Deus vai colocar pessoas, Deus tirou alguns também, né, Deus teve que tirar algumas pessoas, do caminho de Davi, é, Deus teve que desviar Davi, do caminho de algumas pessoas, você está recebendo, ei, não se preocupa não, porque Deus sabe quem é quem, no teu cenário, e se Deus tiver que tirar alguém, te desviar do caminho de alguém, ele vai fazer isso, se tranquiliza, porque Deus conhece o profundo, e o oculto e o escondido, Deus conhece por dentro, aleluia, ei, e se tiver que tirar, ele tira, se tiver que colocar, ele coloca, ele fez assim, é, o Senhor me colocou esse salmo aqui, como resposta para você, ele fez assim na vida de Davi, ele tirou alguns, colocou outros, é, aleluia, e Davi não precisou, fazer muito esforço, foi Deus, assim, nessa questão até mesmo, porque só Deus sabe quem, quem são os corações, que ele, né, que está de prontidão, a fazer a vontade dele, a fazer o que ele quer, para nos ajudar, Deus sabe, você está recebendo dos céus, né, e aí Davi foi andando, no processo, e Deus foi ajudando, você está entendendo, Deus é contigo, oh, aleluia, Deus sabe, tem pessoas que são chaves, Deus coloca, oh, aleluia, tem pessoas que são fechaduras, Deus tira, aleluia, portas abrem, né, as portas abrem, elas costumam abrir, né, as portas abrem, então pessoas que são portas, Deus coloca, fechaduras é o que? Fechaduras é impedimento, então pessoas que são fechaduras, Deus tira, pessoas que são chaves, se já está, Deus, Deus permanece, Deus faz elas permanecer, é Deus, ei, Deus vai fazer elas permanecer no teu cenário, e vai te apontar, e vai mostrar a tua direção para elas, aleluia, e aquelas que são fechaduras, Deus tira, porque o que Deus tem contigo, aleluia, tem que ser aberto, sabe, tem que ter, portas tem que ser abertas, por causa disso, Deus vai providenciar, aleluia, pessoas que são portas, e Deus vai tirar, pessoas que são fechaduras, recebe aí, que é Deus contigo na terra, recebe querido, coloque no coração, amém, deixa, o teu like, aleluia, Deus abençoe você, de maneira poderosa, amém, se o Espírito Santo tocar no teu coração, você receber essa mensagem, compartilha ela com alguém, sabe, alguém que está aí precisando, uma resposta de Deus, amém, e assim, você está me ajudando, a evangelizar, através dessa, desse canal, aqui abençoado, amém, um beijo no seu coração, então, Tchau.